Toda vez que eu aperto a tecla Caps Lock do meu teclado, o meu PC faz um som característico, faz um barulho. Como que eu tiro esse som? É fácil. Vamos nas configurações, você pode acessá-la por meio do atalho Windows mais I. Agora nas configurações a gente vai ver aqui, ó, facilidade de acesso. Agora a gente vai clicar em teclado. Agora a gente vai ver nessa opção aqui, ó, teclas de alternância. Está ativada? Desativa ela. Forte abraço e até a próxima dica.